Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma listagem pra vocês. Eu vou falar aqui de mortes de seres humanos que ocorreram depois de avistarem discos voadores. Solta a vinheta, Ana! Música Assombrados, os extraterrestres existem? E se existem, matam os seres humanos? Pois eu vou trazer aqui pra vocês a história de algumas pessoas que morreram e adoeceram, e posteriormente morreram, depois de entrar em contato ou visualizar um objeto voador não identificado. E pasmem, a maioria dos casos ocorreu aqui no nosso Brasil. Sim, tanto é que em décimo lugar eu trago pra vocês aí o caso Máscaras de Chumbo. Música Então nesse especial... não, é o seguinte, é um dos especiais mais pedidos por vocês aqui no canal, caso Máscaras de Chumbo, tá? Na listagem eu falo bem resumidamente os tópicos, aí depois eu me aprofundo em algum tema. Então aqui vai ser bem resumido o Máscaras de Chumbo, faço o vídeo especial outra hora. O importante é saber o quê? Que lá em 20 de agosto de 1966, no Morro do Vintém, em Niterói, ali do lado do Rio de Janeiro, né? Um garoto resolveu empinar pipa, subiu o morro pra empinar a pipa. E quando ele estava subindo, ele viu dois homens mortos ali no gramado. Chamou a polícia, a polícia subiu, viu ali a cena e encontrou ao lado dos rostos desses homens aí, Máscaras Feitas de Chumbo, por isso que tem esse nome aí de Máscaras de Chumbo. Investigação foi feita e disseram aí que eles morreram de parada cardíaca. Mas, peraí, morreram os dois ao mesmo tempo, no mesmo lugar de parada cardíaca? Estranho, né? Muita gente aí resolveu estudar mais o caso. Aliás, eles se chamavam ali, um chamava Manuel Pereira da Cruz e o outro Miguel José Viana. E depois que virou notícia esse caso aí, muitas pessoas começaram a entrar em contato com a polícia, dizendo que viram ali, no Morro do Vintém, luzes estranhas no dia ali que os corpos foram encontrados. Luzes laranjas que sobrevoaram ali a área onde eles morreram. Então, uma bola de luz laranja, uma nave estranha pra algum sobrevoou ali. O Jack Svely, no seu livro aí, Confrontations, disse que a presença das máscaras de chumbo, improvisadas, né, sugeria que eles estariam esperando para testemunhar algo de outro mundo. E estariam tentando proteger seus olhos de supostamente radiação ou raios de luz. O fato é, não deu certo e eles morreram. E as mortes dos dois continuam sendo aí um enigma até hoje. Em nono lugar, a história de Todd Ciss. Vamos agora para agosto de 2002, porque o Todd Ciss, um rapaz aí, acordou cedo, por volta das 5 horas da manhã, porque ele resolveu ir para o Mountain Ride, perto de Nonturberland, lá na Pensilvânia, Estados Unidos. O que ele foi fazer? Ele pegou seu veículo 4x4, tá um off-road, saiu pra ir nessa montanha, porque ele queria ver a população de cervos que existia no local, pra iniciar a temporada de caça. Então ele ia falar, ó, tem tantos cervos aqui, nós vamos poder matar alguns aqui enquanto caçamos. Só que ele não voltou pra casa. Então o filho dele ficou preocupado e foi atrás do pai. Chegou lá e encontrou o quê? O veículo off-road dele e as roupas que ele usava dobradinhas do lado. Uma busca de dois dias foi realizada até que o corpo de Todd Ciss foi descoberto em uma vegetação rasteira. O corpo estava intacto e não havia sinais dele ter sido mordido ou ferido de alguma forma. Mas o cadáver estava emagrecido. Vários relatos foram feitos aí a MUFON, a Mutual UFO Network, de avistamentos de um disco prateado voando perto aí de Motor Ride, na mesma época em que o Todd Ciss teria chegado lá naquela manhã. Uma testemunha em particular falou de um raio de luz que parecia vir da nave e descer até o topo da montanha, onde estava o veículo de Ciss. E isso pode ter aí contribuído para a morte dele. Em oitavo lugar, a história de Arsésio Bermúdez. Julho de 1969. O Arsésio Bermúdez foi ali despertado pelos gritos do seu filho, que dizia que tinha algo ali sobrevoando a propriedade deles, que ficava na cidade colombiana de Anolaima. Então, ele resolveu ir ver essa luz e realmente tinha uma luz sobrevoando a propriedade. E em determinado momento, essa luz foi para uma colina e o Arsénio, Arsésio, resolveu ir atrás. Só que, de repente, ele chegou petrificado na casa dele. Porque ele disse que ele viu que aquela bola de luz tinha uma cúpula em cima, com um ser dentro dessa cúpula, ou seja, uma nave, aquela nave clássica, né? Disculador clássico com o vidro assim em cima e o AT dentro dirigindo. E que quando ele apontou a lanterna para esse objeto voador não identificado, o objeto começou a brilhar intensamente até decolar e sumir. 48 horas depois, o Arsésio Bermúdez ficou cada vez mais doente. Começou a reclamar de uma náusea constante e sua pele estava coberta de estranhas manchas azuis. Ele acabou morrendo uma semana após o avistamento e sua morte foi atribuída a gastroenterite. Mas, será que foi gastroenterite? O cara estava cheio de mancha azul no corpo, relatou ter visto esse disco voador, a luz que emitiu, será que causou alguma doença? Ou realmente ele morreu de gastroenterite? Em sétimo lugar, a morte de Jonathan Lovett. Esse é um dos casos mais estranhos de morte atribuídos aí a OVNIs, tá? O sargento Jonathan Lovett e o Major William Cunningham estavam ali verificando destroços de testes de mísseis lá no Novo México, no ano de 1956, ali a Segunda Guerra tinha acabado ali um pouco mais de 10 anos antes. Tava uma corrida armamentista tremenda, né? A Guerra Fria ali com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e lá no Novo México é onde eles testavam ali os armamentos. Ali teve o teste das primeiras bombas atômicas, né? A Trinity e tudo mais. Quem quiser saber mais da história aí da Bomba Atômica, o Projeto Manhattan, eu já fiz um especial aqui no Canal Assombrado. Pois bem, teve ali uma explosão e os dois saíram. O sargento ali, Jonathan Lovett, e o Major William Cunningham. E aí o William Cunningham escutou o sargento gritando desesperadamente ali, depois que ele subiu uma duna de areia. Quando chegou lá, ele viu que o sargento estava embaixo de um... Tipo um disco voador. E desse disco voador desceu alto, parecendo uma cobra espiralada, que envolveu o sargento, levou ele a bordo e ó, desapareceu. O pessoal começou a achar que o Cunningham, né? O Major William Cunningham tinha simplesmente matado o Lovett, e depois inventado essa história maluca. Só que encontraram o corpo do sargento Lovett três dias depois. E ele estava com horríveis mutilações. Seus olhos e língua haviam sido removidos e seu corpo estava completamente drenado de sangue. Qualquer semelhança com os casos de mutilação animal é mera coincidência, né? Mutilação animal, tirar a língua, tirar os olhos, órgãos genitais, pele da mandíbula e tudo mais, não tem sangue. O que aconteceu aí com o Major Lovett? Sem a língua, sem os olhos e o corpo completamente sem sangue. O que será que aconteceu com ele? E já que estamos falando aqui de homens matando pessoas, olha essa camiseta que tem à venda na loja assombrada. Uma camiseta que eu chamei de abdução. Se você olhar bem na estampa, tem um homem sendo ali manipulado ali por três extraterrestres. E ela brilha no escuro. Você está vendo ela brilhando no escuro? Olha o que tem na barriguinha desse homem. Então ele foi ali, sofreu um implante. E tem uma criatura dentro da barriga dele. Camiseta que você só encontra aqui. Estampa exclusiva, tá? Material de qualidade, silk. Vai na loja assombrada, o link está aqui na descrição. Nas opiniões, primeira opinião desse vídeo. Só clicar lá e fazer a sua compra e fazer sucesso aí onde você estiver. Camiseta abdução. E lembrando que eu tenho diversos outros modelos de camiseta aí relacionados à ufologia. E hoje eu acabei não vestindo uma. Vestiu uma que eu acho muito bonita, que aqui é a selfie zumbi. Maravilhosa camiseta também. Conheça então os nossos produtores. Em sexto lugar, o caso Rivalino Mafra da Silva. Eu já falei desse caso aqui no canal Assombrado, no quadro chamado Contato Assombrado. Quem lembra desse quadro aí? Faz aí muito tempo que eu fiz. E é o seguinte. Tudo aconteceu em agosto de 1962, no distrito de Duas Pontes. Distrito da cidade de Diamantina, que fica ali em Minas Gerais. O Rivalino Mafra da Silva, ele era ali um garimpeiro. Ele tinha três filhos. E eles moravam numa casa bem humilde nesse distrito. Quando eles foram acordados ali por barulhos. Resolveram investigar e viram que, tipo, sombras ali estavam meio que rodeando a casa. Eles já ficaram ali espertos, né? E um dos filhos disse que viu uma bola de luz, uma bola de luz preta flutuando a vários metros do chão do lado de fora. Aliás, eram duas estranhas bolas de luz negras. E aí ele chamou rapidamente seu pai. Quando o pai foi investigar o Rivalino Mafra da Silva, as esferas flutuantes, de repente, se fundiram em uma. E uma estranha fumaça amarela começou a sair desse globo flutuante. Um redemoinho de poeira amarela, então, envolveu o Rivalino Mafra. E ele começou a ser consumido ali por essa poeira. Em instantes, as bolas, o Rivalino e tudo desapareceram completamente. Então ele foi envolvido por uma poeira e subiu. Olha, foi uma história... É, eram pessoas humildes, como eu disse. E fizeram teste nos meninos. Viram que tinha cabeça normal. Porque começaram a desconfiar o quê? Porque os meninos mataram o pai e sumiram com o corpo, né? O fato é que, depois de cinco ou seis meses, disseram que encontraram o corpo do Rivalino. Eles encontraram um esqueleto que não se sabe se é dele. E nem se encontraram de verdade. E aí, todo mundo começou a zoar os meninos que não tinham sumido e tal, tal, tal. É um caso bem interessante. Depois você procura aí, Rivalino Mafra, aqui no canal, que tem um vídeo bem completo desse assunto. Em quinto lugar, o incidente ocorrido lá nos céus do Japão. Vamos pegar um caso lá do Oriente, lá do Japão? É o seguinte, foi no dia 9 de setembro de 1974, quando um objeto voador não identificado invadiu os céus da província de Ibaraki, lá no Japão. Esses nomes japoneses eu tenho que ler aqui, é meio difícil de eu falar, tá? Então, um caça aí, F-4 Phantom, decolou. E estava lá sendo pilotado pelo Tenente Coronel Toshio Nakamura, acompanhado pelo Major Shiro Kubota. Eles decolaram e começaram a ir atrás desse objeto voador não identificado. Só que, de repente, o caça aí, o F-4 apresentou problemas. E aí, o piloto, né, o Nakamura, reportou ali a base e falou, vou voltar pra arrumar. Só que a base falou o seguinte, olha, talvez esse problema foi causado por causa desse objeto voador não identificado. Aí, os dois ficaram, meu Deus. Voltem pra lá e vejam se consegue ali saber mais informações. Então, eles falaram, então tá bom, vamos voltar. E aceleraram ali, chegando a 9 mil metros de altitude. Viram aquele objeto voador e tentavam se aproximar dele, mas ele sempre se esquivava. Só que, de repente, o objeto voador começou a vir pra cima do caça F-4. E o caça começava a desviar e o objeto começou a vir pra cima. Até que, em determinado momento ali, o Nakamura reportou ali pro pessoal em terra, da base de controle, que o objeto tava vindo e colidiu. Na colisão, o Nakamura morreu. E o outro ocupante ali, o Shiro Kubota, ele acabou sobrevivendo. O caça foi totalmente acobertado pelos militares japoneses na época. E mesmo assim, saiu publicado ali, mesmo que discretamente, na UFO Report de 1978. Mas a totalidade do que aconteceu só veio aí no ano de 2010, através de um livro chamado Registro Real, Os Pilotos das Forças de Autodefesa do Japão, que encontraram e abordaram OVNIs. É uma tradução livre aqui que o Rusmeia fez, tá? Aliás, quem faz essa listagem, quem traduz essa listagem pra mim é o Rusmeia, do blog Curionautas, do canal Curionautas. O canal dele tá aqui na descrição. Se você gosta de assuntos diferentes do Oriente, tem que curtir o canal Curionautas, tá? E quem escreveu esse livro foi o Mamuro Sato. E em quarto lugar, mais um caso brasileiro, Abel Boro. Vamos pro ano de 1981, no município de Paranarama, lá no Maranhão. Luzes começaram a ser avistadas ali naquele município, e o pessoal começou a chamá-las de Chupa Chupa. Chupa Chupa era os de 1978, lembra ali a Operação Prato? O famoso caso brasileiro lá no Pará? É distante tá os dois locais. E o pessoal dizia que essas luzes ali, alguns diziam que pareciam o quê? Tipo uma geladeira, algo retangular, que emitia uma luz bem forte ali, iluminava todo o chão onde passava. Só que dois ali caçadores, o Abel Boro e o seu amigo Ribamar Ferreira, testemunharam uma dessas luzes, aí no dia 17 de outubro de 1981. E elas eram diferentes, porque eram circulares e giravam sobre si mesmos. E também apresentavam luzes brilhantes o suficiente pra fazer a noite parecer dia. Foi descrito como sendo pneus voadores de grande tamanho pelo Ribamar. E um desses objetos, de repente, se aproximou ali e soltou um feixe sobre o Abel Boro. O Ribamar, assustado, ó, saiu correndo e foi pra casa dos familiares ali do Abel. Falou, ó, o que aconteceu com o Abel? Vamos lá ver. Quando eles voltaram, encontraram ali o corpo do Abel morto. Morto e branco, porque ele estava ali, aparentemente, sem sangue nenhum. Em terceiro lugar, dois ufólogos que desapareceram. O Carl Hunhatt e o Wilbur Wilkson. Novembro de 1953. Esses dois ufólogos aqui, o Carl Hunhatt e o Wilbur Wilkson, alugaram um avião e decolaram ali do aeroporto de Gardena, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, em um dia lindo, ensolarado. Nada poderia dar errado, né? E de acordo com os registros ali, que eles alugaram, eles colocaram ali, o pessoal que alugou, que eles iam encontrar com extraterrestres, que se comunicavam com eles psiquicamente. Então eles combinaram ali que iam se encontrar numa região remota do deserto. Os dois pegaram o seu avião e foram. O fato é, não se sabe se eles se encontraram ou não com esses extraterrestres, porque nunca mais viram os dois e nem o avião. Buscas extensas não conseguiram recuperar nem mesmo um fragmento de destroços que poderia sugerir uma queda do avião. O FBI, aliás, estava interessado nas atividades da dupla nos meses que antecederam o desaparecimento. Por que o que? O Hunhart alegava ter supostamente inventado um dispositivo que poderia fazer qualquer aeronave militar cair do céu. O que será que aconteceu com que esses dois, então, sumiram, desapareceram da face da Terra? Será que tem a ver com os ovnis? Ou será que tem a ver com o FBI, os militares? Em segundo lugar, eu vou falar de sete mortos, sete pessoas que morreram em avestamento de ovnis lá na Índia em 2002. De acordo com um artigo publicado no The Victoria Advocate, em agosto de 2002, ovnis estavam atacando residentes em Lucknow, na Índia, o que teria resultado na morte de sete pessoas. Tanto artefatos em forma de disco e estranhos objetos semelhantes a bolas, que se moviam muito rapidamente, com luzes brilhantes piscando a partir deles, foram relatados. Também houve um relato de uma nave bem grande, em forma de inseto, e a nave era tão grande que chegava a ser vista num raio de 80 quilômetros. E mais, durante o tempo que essas naves ficaram esses dias nessa região de Lucknow, cerca de 20 pessoas desapareceram, sumiram. Olha, sete pessoas morreram e 20 desapareceram? Acorreu agora em 2002? É um caso que realmente tinha que ser mais tutado, né? Tinha que se aprofundar aqui, eu não sei como é que... Você já tinha ouvido falar aqui disso daqui? Não tem nem nome o caso, chama Sete Mortos na Índia por OVNIs. Vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa sobre isso. E pra finalizar, vamos fechar com mais um caso brasileiro. João Prestes Filho. Março de 1946, município de Arassariguama, aqui no estado de São Paulo. João Prestes Filho corre pra casa que dividia com sua irmã enrolada em uma manta, em estado ali de desespero. E ele conta uma história surpreendente. Diz que estava pescando, e que na volta avistou as luzes no céu. E que uma dessas luzes emitiu um feixe que o atingiu da cintura pra cima. Ele observou de uma janela. Ele saiu da pescaria, foi pra alguma casinha. E aí ele viu essas luzes, a luz bateu aqui e pegou a parte de cima dele. E ele caiu no chão. E segundo testemunhas, ele estava todo queimado da cintura pra cima. Menos os cabelos, tá? Algumas horas depois, ele havia adoecido bastante. E suas carnes começaram a se separar dos ossos. Principalmente a mandíbula, peito, mãos, dedos, pernas e pés. Como se houvessem sido cozidos em água quente. Alguns pedaços de carne ficaram pendurados nos tendões. Para espanto das testemunhas e impotência das vítimas. Então pegaram o pobre homem, correram e levaram pro hospital. Num município vizinho ali, Santana do Paranaíba. Mas ele morreu antes de chegar ali. A causa da sua morte ainda é desconhecida. E alguns sugeriram que foi um raio, levou um raio. Só que o céu tava limpo naquele dia. Como que ele poderia ter levado um raio? Um mistério. Então começamos com o caso brasileiro. E finalizamos com o caso brasileiro. Assombrados. Cada história, hein? Deixa a sua opinião. O que você acha que aconteceu aqui? Qual que você acha que pode ser verdade? Qual que você tem um pezinho atrás? Você que é com os seus outros casos? É lógico, tem vários outros, né? Tem o caso de Guarapiranga, né? O rapaz foi encontrado lá. Já fiz especial. O piloto ali, Frederic Valentini. Eu ainda preciso fazer especial sobre esse caso. E muitos outros. Esses foram apenas 10. Com certeza, uma hora ou outra, eu trago uma listagem parte 2 pra vocês. Se você gostou, deixa o joinha. Espalhe esse vídeo. Compartilha. Mostra pro amigo. É importante daqui. O YouTube limita demais a divulgação atualmente. Então, se você fizer a sua parte aí, compartilhar, manda aí no WhatsApp, manda por e-mail pra os seus amigos assistirem isso. Fala, olha isso, os ovnis matam as pessoas. Você vai ajudar bastante aqui o canal Assombrado. E não se esqueça de ir lá na loja Assombrado, aproveitar ali as nossas promoções, nossos produtos, que é tudo feito com muito amor, carinho. São produtos exclusivos. Assombrados, até mais! Assombrados, os relatos nada é a notícia do Mateus. Assombrados, ponto com ponto BR, você não se inscreveu.